Corredores vazios, salas desocupadas e uma saudade danada da gritaria dos alunos do pátio. Há quase um ano e meio, a rotina nas escolas mudou por causa da pandemia. Educadora há 15 anos, Benaia é diretora desta escola municipal, que fica no Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia. A escola não fechou as portas, mas abrir esse portão todos os dias ganhou um novo significado para a diretora. Ao invés da sala de aula, os professores e os quase 800 alunos estão em casa. A rotina mudou, mas os estudantes não foram abandonados. Nós já trabalhávamos com a tecnologia, mas não para esse fim, de ter o aluno ali na tela, de ter o aluno do outro lado, do celular, do computador. Então nós tivemos que reaprender muitas coisas, fazer cursos, ter formação continuada para poder aprender e também para ensinar as famílias, porque ninguém estava preparado para isso. E a gente, como eu disse, presencialmente nós conseguimos atingir o aluno na parte pedagógica e virtualmente nós tivemos que reaprender. Benaia não esquece o dia 16 de março de 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas. De lá para cá, os professores tiveram que se adaptar e os alunos foram obrigados a mudar a rotina. Foi novidade para todos, isso para não dizer assustador. No começo foi tudo muito incerto, né? Nós nunca imaginamos que passaria de 15 dias. No dia 16 de março de 2020, quando a escola fechou, no sentido de não receber os alunos, foi tudo muito incerto. E hoje nós estamos com um ano e três meses sem receber esses alunos na escola, mas a escola não parou, a escola não fechou, o trabalho continua. Mas foi algo que trouxe muitos desafios para a educação. Nós precisamos o tempo todo reaprender, reinventar, não perder o contato com esse aluno, porque dentro da escola presencialmente é uma realidade. E quando se passou a ser algo virtual, e ninguém estava acostumado, ninguém estava preparado para esse momento, então os desafios são diários. Diariamente nós fazemos as tentativas para não perder o contato com esse aluno, com as famílias. Quem não tem computador em casa e nem acesso à internet sentiu ainda mais os efeitos da pandemia na educação. As escolas tiveram que preparar material impresso, que é entregue nas secretarias. E quando o estudante não busca as tarefas na escola e nem acessa à internet para assistir às aulas, é preciso esforço redobrado para não deixar a turma desistir. Se na educação a pandemia obrigou a mudança na rotina de alunos e educadores, em outras categorias profissionais não foi diferente. Nós, comunicadores, também tivemos que nos adaptar a essa realidade. Aqui na Record TV, as equipes foram separadas, muitos colegas estão trabalhando de casa, as visitas ficaram restritas, e quem grava nas ruas não pode frequentar nem a redação e nem os estúdios. No meu caso, por exemplo, eu deixei de fazer gravações nas ruas e estou trabalhando internamente. Além da máscara, essa sala foi transformada numa central de gravação. É daqui que há quase um ano e meio, eu e um cinegrafista que trabalha comigo produzimos reportagens como essa que você está assistindo. As entrevistas são feitas pela internet, ou então através da tecnologia que temos à nossa disposição. Na sala onde trabalho com o cinegrafista, mantenho contato com a produção e recebo informações. Nas ruas ou na casa dos entrevistados, uma outra equipe conecta um fone de ouvido ao celular. É por esse fone que eu faço as perguntas aqui da minha sala, e a equipe grava as respostas. Nessa mesma sala em Goiânia, conversamos via internet com esse juiz que estava em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. Numa das regiões mais violentas do estado, uma atitude do magistrado chamou a atenção. Convocado para presidir um júri popular, o juiz se viu diante de uma situação inusitada. No banco dos réus, estava um homem acusado de praticar um assassinato em 2019, dentro de um bar da cidade. A principal testemunha do crime era a dona do bar, que compareceu para depor levando a neta, uma criança de apenas 4 anos. Ao invés de proibir a entrada da menina no local do julgamento, o juiz Felipe Moraes Barbosa teve outra atitude. Colocou a criança sentada perto da cadeira dele. E para que a menina não atrapalhasse o depoimento da avó e nem se envolvesse com os detalhes do crime, o juiz distraiu a criança. Ela ficou desenhando, colorindo, a gente fez joguinho de celular. Eu acredito que ela não tenha percebido o que aconteceu. Começou o julgamento, começou o depoimento da avó, e eu tive que prestar atenção, parte no depoimento, que era importante, e ela ficou completamente entretida. A ponto de, quando se terminou o julgamento, ela não queria sair. De tão divertido que estava ali a situação de ficar desenhando, enfim. Por quase uma hora, a criança brincou com desenhos animados no celular e usou e abusou das folhas de papel para escrever e fazer desenhos. A empatia do juiz com a criança despertou a atenção de todos. Numa rede social, o juiz justificou a presença da criança no tribunal do júri. O juiz Felipe Barbosa presidiu o julgamento e cuidou da criança o tempo todo, enquanto a avó era interrogada no tribunal do júri. Era nítido que ela estava incomodada. Aquilo era um ambiente muito formal, muito carregado para uma criança. E naquele momento ela estava tensa. Foi quando, enfim, não vai ficar aí, vem cá, sentar do lado do tio, vamos brincar aqui. E aí ela conseguiu se desconectar. Ela não percebeu, então, o tema pesado que estava? Não, definitivamente não. Muito pelo contrário. Acredito que tenha sido uma tarde. O depoimento da avó durou aproximadamente 50 minutos. Então, uma tarde não, mas pelo menos durante 50 minutos tenha sido um momento de recriação. Casado, o juiz não tem filhos. Mas se preocupou o tempo todo com a menina, que parece nem ter percebido o que estava acontecendo no tribunal. Para o magistrado, ficou uma lição. A gente precisa se adaptar às alterações cotidianas que vão ocorrer. Não é incomum, por exemplo, que uma testemunha compareça ao fórum acompanhada de uma criança. Porque não tem o que deixar, dadas as peculiaridades da vida de cada um. Na pandemia, isso está me parecendo, está ficando bem claro, essa situação vai se agravar. Então, as pessoas precisarão de maior apoio. E a gente, a todo momento, a gente fala, tem que tomar cuidado com o que a criança acessa na rede social, os contatos que a criança tem. E aí, quando ela está utilizando de uma estrutura estatal, que é o judiciário, em que se garante direitos, a gente tem que estar muito atento que a gente cumpra com aquilo que a gente pede que as pessoas façam. E falando em desafios, os profissionais da saúde têm demonstrado verdadeiras lições durante a pandemia. No início, foi preciso lidar com o medo, com a falta de informação e o agravamento da pandemia. Quase um ano e meio depois, os desafios continuam. E nem o cansaço tira a disposição dessa turma, que trabalha incansavelmente para salvar vidas. Médico, há 17 anos, Luciano afirma que no início da pandemia, teve que se afastar da família e dos filhos. Adotou medidas rígidas de distanciamento para preservar a família. Difícil mesmo é lidar com os sentimentos dos pacientes e principalmente das famílias, que perdem entes queridos. Afinal, comunicar a família da morte de um parente exige muito preparo dos profissionais. Acompanhei o atendimento de uma família. Ele pediu uma atenção especial, queria visitar a esposa dele. Ele estava muito aflito. nove óbitos na mesma família. Eu fico imaginando que eu tenho que entregar essa esposa, essa mãe, essa avó, viva e bem. Porque eu não vou dar conta de chegar para essa família e falar que ela perdeu o décimo ente querido. O décimo familiar. Aí vai ser difícil. Em algumas situações, as pessoas sabem da gravidade, sabem da situação, sabem como é que é a doença. em várias outras não. E às vezes o paciente vem do interior, ele vem via regulação, ele ficou três, quatro dias numa unidade de saúde básica, interna na unidade de terapia intensiva, com uma semana, falece, e você tem que dar notícia. Eu tenho que dar notícia para um parente e amigo. Eu, pessoalmente, fora de lá, dei notícia para os meus primos que minha tia havia falecido. Luciano também é supervisor do Hospital de Campanha em Goiânia, que começou a funcionar no final de março do ano passado. Ele é responsável por mais de mil profissionais que trabalham na unidade que atende exclusivamente pacientes com Covid-19. Desde que abriu as portas para receber vítimas da doença, o H-Camp já atendeu mais de 36 mil pacientes. São 100 leitos de UTIs e 80 de enfermaria, quase todos ocupados há mais de um ano. Nessa unidade que fica no Parque Acalanto, em Goiânia, já foram registradas 1.400 mortes. No início da pandemia, a maioria dos pacientes tinha mais de 60 anos. Hoje, o perfil mudou. Mais de 70% das pessoas internadas no hospital têm entre 30 e 60 anos. Luciano diz que a equipe sofre com todas as mortes, mas a morte de jovens que deixam filhos órfãos mexe muito com os profissionais. As pessoas mais jovens são as que mais assim, nos emocionam. Uns dias atrás, faleceram uma jovem de 27 anos, mãe de duas meninas, a mais nova de nove meses. Aquela impactou, sabe? Poxa, nove meses, ela nem conheceu a mãe direito. 27 anos, ela não viveu ainda. E... da mesma história. Vem do interior, alguns dias de evolução, é... palavra unidade básica, chega direto para a UTI, vem a falecer rapidamente, uma semana, e não mexe só comigo, mexe com todo mundo. As pessoas se colocam no lugar. E haja criatividade para lidar com tanto sofrimento. Esse vídeo gravado na UTI do Hospital de Campanha de Goiânia, mostra um homem de 51 anos sendo estubado, que na prática significa que o paciente não precisa mais de aparelhos e já pode respirar sozinho. O homem que mora no interior de Goiás chegou no hospital no final de maio, com 75% dos pulmões comprometidos. foi levado direto para a UTI em estado grave. Sete dias depois, ele se livrou da respiração artificial. A notícia da retirada do aparelho que auxiliava na respiração foi dada através de placas que informavam quais seriam os próximos passos do procedimento. Como o homem é sanfoneiro, a equipe preparou além dos cartazes até música sertaneja para comemorar o avanço no tratamento. A equipe de 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 Legenda Adriana Zanotto